Música 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 Olha a seita, olha a seita. Você escolheu eu? Eu vou deixar isso. Olha a seita, olha a seita. 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 Vamos lá. Gente! Gente! Eu ganhei mais Corre é teu Corre é teu Eu peguei demais Corre é teu Corre é teu Corre é teu E aí o Valentino Eu tento Eu fiz De boxe E aí Eu quero 40 pontos, mas que não pegou E aí Eu mandei que eles 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 As 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 E agora é outra classinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.